Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Inscreva-se no canal